Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje estou aqui num lugar meio diferente porque vou passar um dia na casa da minha BFF e vamos ver no que vai dar, não é mesmo, gente? Já subi aqui a primeira escada e agora vou subir lá pra casa dela, né, gente? Porque estou muito ansiosa e vamos ver o que vai dar. Espera, eu já cheguei aqui, gente, e vamos ver quem está aqui. Oi, gente, o que vai dar? Gente, a minha mãe está fazendo batata pra gente comer, olha que delícia, aqui tem o que, mãe? Feijãozinho, fresquinho, está tecendo fumaça e arrozinho! Feijãozinho, vai fazer gelatina! E o nosso close... Gente, aqui está a batata, olha isso, já colocou sal, já está com sal, está boa? Muito boa! Júlia! Júlia! Júlia fez cocô no papete da cozinha e a tia vai brigar com ela, olha lá! Tá certo isso, Júlia! Foi você que fez cocô ali? Eu não gostei! Vai limpar! Que coisa feia! Vai limpar seu cocô! Vai limpar seu cocô! Que coisa feia, Júlia! Que coisa feia, Juliana! Gente, agora a gente vai fazer Reels e a Tia Laine vai filmar pra gente! Bom, gente, agora a gente vai fazer várias... Assim, a gente vai fazer uma brincadeira e as brincadeiras estão neste potinho, são três brincadeiras. E a gente vai fazer só uma, ou duas, ou o que a gente vai sortear aqui. Tente não rir, né? A gente não sabe o que a gente vai pegar. Tente não rir, make os olhos vendados e o que tem no meu pé. E o que tem no meu pé é que a gente vai ter que colocar um balde e vai ter que sentir o que tem. Vamos começar a sortear. Posso começar? Pode, vai. Fecha o olho. Posso ler? Posso ler? Pode, pode! Ai, eu tô mais mais que você. Não, eu tô mais. Calma. Ai! Ai, eu acho que eu sei qual é. Calma. O que você tá fazendo aqui? Ai, qual que vocês acham que é? Eu acho que é make e olhos vendados. E você? Eu acho que é o que tem no meu pé. Errou as duas. Tente não rir. Ai, meu Deus! Calde, gente. Meu Deus, eu tô com medo dessa brincadeira de sujar toda a fala da tia e ela vai matar nós. Ai, gente. Bom, então é isso e bora. A gente já tá pegando as coisas, eu tô muito ansiosa. Bora! Pronto, gente. Esse aqui é o baldinho que a gente vai cuspir nossa água se a gente tiver vontade de rir. Cadê o copo de água? Aqui. Ela tá aqui, gente. Olha que copo bonito. Ele é muito fofinho. E a gente vai tomar água aqui. Ou melhor, tomar não, né? Encher a boca de água. Sim, gente. Ai, meu Deus! Tô me dando um abraço. Mesmo? E depois a gente vai sortear aqui mais um. Pra gente fazer. Bom, bora lá. Isso. A gente vai fazer dois ou um. Quem sair vai ser o que vai fazer a palhaçada. Isso! Vamos lá. Dois ou um. Dois ou um. Eu saí. Porque eu fiz um. Você fez um? Eu fiz um. Dois ou um. Fez um. Fez um. Fez um. Fez um. Beleza. Beleza. Vamos fazer uma palhaçada. Isso. Ele vai deixar a boca de água. Isso. Nossa, deixar muito. Vai, vai. Vai, vai. Gente, eu não sei o que eu faço. Então, o menino estava chegando lá... O menino estava chegando lá na casa do outro amigo. Hum. Aí o amigo estava assim, ó. Eles eram lá no interior. Ele estava aqui assistindo um filme. Aí o amigo chegou aqui e falou. Oi, e aí? Firme. Aí o outro estava assistindo e ele falou assim, ó. Futebol. Oi, amiga. Tudo bom? A invejosa é a união dos pés na cabeça. Ganhou. Ganhei. Gente, como a Ana perdeu o desafio, ela que vai ser a que vai fazer a palhaçada. Aí se eu ganhar agora, eu ganho o jogo. Tá. E aí a gente vai pro outro? Tá bom. Vai, let's go. Vamos tomar. Vem pra cá, você. Tomar um pouquinho de água. Tomar um pouquinho de água. É... Ai, desculpa. Gente, é a boca inteira. Ah, eu tô com sede. Desculpa, Deus. Tá com água aí? Cuidado. Olha que óculos com papás, tira! Eu não sei que era esse. Ai, gente, eu não estou! Vocês não riram. Eu devolvi dar uma esponja. Ganhei de novo Agora a gente vai pro próximo desafio Bora lá, sortear Ai meu Deus, pede Pode, acho que é melhor Vai, faz de novo Ai eu tô nervosa Peguei um Vamos ver o que vai dar O que tem no meu pé Olha isso Vamos fazer assim Eu dou pra vocês duas Pra vocês acertarem Isso, objeto diferente Estou aqui no meu quarto, estou caçando coisa pra dar pra elas E mano, eu pensei em dar Essa piranha aqui pra Ana Não sei se ela vai acertar E pensei em dar, gente Esse meu óculos aqui pra Mari Não sei se elas vão acertar Esse aqui eu acho que tá tipo muito fácil Ai vamos ver se elas são boas e acertar coisa com os pés Let's go Mas já vou colocar aqui ó O da Mari já está aqui Faz um já, tá? E o da Ana também já está aqui Agora vocês já podem adivinhar É o óculos Acertou, não acredito Acertei Acertou Agora é a Ana, não fala qual que é o dela, hein Ai Tá um pouco fácil, hein Fácil? Aham Não, eu tenho que abrir pra aqui De cada vez aqui ó É uma pergunta É uma pergunta É uma afirmação É rosa o negócio Não Não, gente Se fosse rosa não É uma coisa, não tá vendo É porque eu sei o que é Esse negócio é rosa Não Vai Cinco Quatro Três Desiste Desiste Pode tirar É uma piranha Gente, nunca ia sentar Coloca no pé de vocês Ah, não acredito Nossa, não mesmo Sério? Não dá Ah, que pena Agora, gente Vai ficar eu e a Duda Isso E a Ana vai escolher alguma coisa Que eu já vou dar o celular pra ela Você acha que ela vai escolher uma coisa tipo difícil? Isso Eu não sei Tá bom, vai pra lá, vai Peraí, eu já vou te dar o celular pra você mostrar lá Tipo assim E depois, na próxima rodada vai ser eu que vou pegar coisa pra elas Não, eu tô achando que ela vai escolher uma coisa difícil pra mim Porque eu escolhi uma difícil pra ela Mas não foi proposital Não, não foi, gente É porque eu jurava que eu tinha quebrado alguma coisa Quando eu fiz tech, quando foi pra fechar logo Aham Eu jurava que eu tinha quebrado Gente, tô indo Sim, capitão Ai, eu tô nervosa Eu não quero que você tenha nada no meu celular Gente, eu já escolhi, ó Tá aqui Ai, eu não sei Eu vou escolher pra quem eu vou dar cada E não pega ainda Meu pé tá feio, né? Pode pegar? Mais ou menos Pode Sai, Júli O meu tá aqui já? Tá Fiquei Só cuidado pra eu não quebrar Isso quebra? O da Mari, talvez Nossa, é gostoso É um pão de selfie Ah, Mari acertou Isso aqui é muito... Tá gosmente no meu dedo Sério? Aham Então parece que tá suado Gente, a Ju... Ai, eu não sei Ah, eu acho que é uma chave Cinco Quatro Três Dois Um Um cortado de unha É uma indireta pra mim isso? Não, nem que falhou Ah, eu acho que é uma indireta pra eu cortar Agora é minha vez Elas tão lá colocando a máscara E olha Eu não sei mesmo o que pegar Sabe? Eu não faço a mesma ideia Eu queria pegar uma coisa que é fácil Mas ao mesmo tempo é difícil Que é a lomba A caixa do iPhone Da Ana E... Eu não vou dar pra Ana Essa aqui eu vou dar pra Duda E esse aqui, ó Um doutorante Então vamos ver, né gente? Eu tô... Colocar uma máscara Vamos lá As coisas Espera, não pega ainda, tá? Tá Pera Pode pegar Olha, o meu Eu já tô percebendo que é uma caixa O meu eu tô percebendo que é uma coi... Ai, é o... É o Rollon O Rollon É o Rollon? Como é que é o nome do Rollon? Rollon! É um azul Não, mas... De Rora Baby Não, o que que é o Rollon? Rollon é um negócio que faz no... Na axila Não, mas é... Que produto? Como é que se chama o produto? É um V... Desodorante! Isso! Pode abrir Você abriu e passou no seu pé Caralho, eu vi E você tem que falar que caixa que é Porque tá fácil É uma... É uma caixa E ela vai não sugerir com o teu pé Que é só uma caixa importante Não dá dica Nossa Eu posso ter que pegar Eu não quero Tá É uma caixa de um iPhone Ah, nossa Mentira Mano, no meu pé Vocês não tem ideia No meu pé Tava parecendo tipo uma caixa mini Assim, ó Sério? Juro Grande Eu nunca ia imaginar Ah, eu perdi, então Vamos paga a prenda Quem perdeu? Vamos! Vamos paga a prenda! Paga a prenda! Paga a prenda! Bater na porta do vizinho E sair correndo Boa! A gente já escolheu Uma prenda pra você Você vai ter Que... Olha isso Você vai ter que bater na porta do vizinho E sair correndo Vai! Na porta de quem? E sair correndo E depois falar que é uma tolagem Tá Vai! Vai, gente! A gente esmore A gente esmore Pode ser... Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Tem que ser uma outra Porque ela não pode conhecer a mulher Então tem que ir a sair com ele Tá Não é essa porra Essa mulher Eu não falo com ela Isso Ela cumpriu o desafio Gente, minha mãe tá com raiva de mim Ela tá muito brava Gente, porque tipo assim Eu bati na porta de uma moça Que ela é tipo assim Sabe aqueles vizinhos que tipo assim Não é muito associado É emburrado Então Só que aí não deu problema nenhum Então já vai deixando muito like aí Tá Porque eu cumpri o desafio Olha Foi a gente que perdeu Não tem gente não riu E a Duda ganhou Porque ela não riu em nenhuma É Então A gente vai ter que ver alguma prenda pra gente A gente pode desir lá embaixo E dar um grito bem alto Pode ser, tia Mas eu acho que não é ruim Ó, como foi lá a gente que perdeu A gente pode ir lá pra baixo E dar um grito bem alto E dança na rua E se eu estiver lá Não, eu acho que não Não precisa de acontecer É na escararia É, gente, eu tô com medo Gente, eu tô na rua Mas fica lá Não, gente Eu como, tia Só que não, é ruim Porque a gente vai ter contato de novo Ó, a gente dança muito, 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 canta E depois a gente volta correndo Porque eu tenho vergonha Então bora Lá embaixo Você vai escolher a nossa prenda Você vai ter que ficar com a gente Mas, é Só pra você ver Porque vai ser muito engraçado Você não vai fazer nada A gente vai ter que ir lá pra baixo Ficar dançando uma mais louca E subir correndo Gente A gente vai fazer aqui Não tem ninguém Mas tem câmera E é o maior eco Então bora Ali tem câmera E ali também A gente vai dançar aqui Dançar ali E sair correndo Ai, meu Deus Gente, o meu celular tá uns 10% Ai, meu Deus Voltamos Voltamos Ai, meu Deus Agora a gente vai assistir um filme nessa TV Porque o outro a gente nem acabou de assistir A gente só tava no começo E Ana, vem cá pra eu mostrar um negócio Tô linda Ó, o meu celular também tá com a mesma coisa, gente Olha a nossa foto Ai, que lindo Peraí, deixa eu focar Peraí, aqui Ai, olha que lindo, gente O meu celular também tá assim Mas eu não consigo mostrar, né Porque eu tô gravando Eu fiz assim, coque bem horroroso Eu também E vamos assistir o quê? Minha Vida em Marte Que eu já assisti várias vezes Mas o gol já assistiu Toca, gente E olha quem tá aqui Linda Ela abriu um livro de explosão E aquilo a gente tá resolvido Ela tá vendo, ó Já estou Gente, já estou indo embora Estando triste Bom, mas hoje o dia foi muito divertido Ela vai, mas ela volta É É isso aí Então, gente Hoje o dia foi muito divertido Sim Muito mesmo, gente Gente, sigam a Ana no Insta dela Siga a Duda Que ela também tem um canal Sim, gente Sigam lá Exatamente E é isso, gente Então, um beijo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sincronógico Se inscreve no canal Isso aí Comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Isso mesmo Beijo Então, um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau